Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, aqui do meu lado o mais novo campeão peso galo do One FC, Fabrício Andrade, que no último mês de fevereiro, agora no dia 25, venceu o compatriota John Lineker e mostrou, pra quem não conhecia, que é bom ficar de olho no rapaz, porque de fato tem um talento especial, Fabrício, primeiro de tudo, parabéns pela conquista, vamos falar bastante sobre essa conquista, mas eu quero falar um pouco também pra galera te conhecer um pouco mais, você tem só 25 anos e começou a lutar profissionalmente, não tinha nem 18, 2014, e por coincidência sua única luta de MMA aqui no Brasil foi justamente a estreia, depois sua carreira inteira você construiu aí pro lado da Ásia, China, Tailândia, Singapura, se eu pudesse dar uma resumida, como é que você foi parar pra esses lados, cara? Então, eu acho que já na minha segunda luta de MMA, eu acho que tinha 17 anos, era muito novo, e eu acabei recebendo uma oportunidade de lutar no Cazaquistão, e quando eu cheguei lá os caras mudaram de peso, foi aquela confusão toda, acabei lutando com um cara que era bem maior, mas essa foi a minha primeira experiência, só que eu ainda tava morando no Brasil, e essa foi uma luta muito dura, que eu lutava na categoria de 5x7, eu acabei lutando na categoria de 66, então eu subi tipo duas categorias, mas na minha cabeça na época era muito novo, e eu achava que eu conseguia ganhar de qualquer um, e acabei aceitando a luta, e foi uma luta muito dura, depois essa luta, eu fui na coltiva do segundo round, foi uma luta muito dura, e aí eu fiquei meio triste, fiquei meio mal de cabeça, e falei, ah, vou dar um tempo de MMA, vou ficar lutando só Muay Thai kickboxing, aí continuei lutando Muay Thai kickboxing, e quando eu tava com mais ou menos 19 anos, eu recebi uma oportunidade, tipo, na verdade eu comecei a conversar com um manager que tava na China, e ele falou que se eu fosse pra lá, eu conseguia lutar kickboxing, tipo, três vezes no mês, ganhando, tipo, mil dólares, 500 dólares, aí eu falei, pô, isso é uma grana boa, tipo, se eu botar aqui no real, é uma grana muito boa, e, tipo, no Brasil era muito difícil conseguir luta, então quase que a gente não conseguia lutar, então eu pensei, é, vale a pena, aí na época eu vendi tudo que eu tinha, comprei a passagem e fui pra China, e eu conheci o Rodrigo Caporal, que ele foi o cara que me recebeu, eu tive uns problemas com o manager na China, e eu acabei indo pra academia do Caporal, e ele me ajudou um pouco no começo, eu fiquei morando na academia uns três meses, até que eu consegui morar numa casa, e devagarzinho eu fui voltando, e ele começou a me incentivar, tipo, ele falou, você tem muito talento, tava treinando muito jiu-jitsu na época, ele falou, você pode se dar muito bem no MMA, e ele começou a me incentivar de novo a voltar ao time MMA, e foi aí que eu voltei ao time MMA mesmo treinado, com a intenção, assim, de ser campeão mesmo. E deslanchou, né, hoje é campeão, isso há pouco tempo, né, cara, olha hoje o seu ShareDog 9-2, as tuas únicas duas derrotas foram em todos esses perrengues que você citou, né, uma no Cazaquistão, outra na China, foi se moldando e evoluindo, né, cara, e não só profissionalmente, como fora, né, você é um cara que chama atenção, nas redes sociais é um cara que fala bem, se promove, gosta de dar uma provocada saudável, tem o cabelo diferente, cada luta uma cor, e ainda tem um canal no YouTube, né, você faz alguns vídeos, produz alguns conteúdos ali. De onde vem esse estilão diferente, Fabrício? Você entendeu cedo que precisava vender a sua imagem também, que é tão importante quanto lutar? É, tipo, a minha intenção é, tipo, eu gosto de lutar, né, sou lutador, é o que eu sei fazer, é o que eu sou bom em fazer, então eu gosto de lutar, mas em qualquer trabalho a gente quer receber bem, a gente quer ser pago bem, e a gente tem que ver, tirar de exemplo, quem tá, quem tá recebendo bem, quem são os caras que ganham bem, e a gente sabe que quem ganha bem é o que? Economia e Gregor, são esses caras que tão no topo, que fizeram, que conseguiram fazer o máximo de dinheiro possível nesse esporte, que também não é um esporte fácil, não é um esporte que você pode fazer qualquer hora, a vida toda, então a gente tem essa janela aí pra tirar o maior proveito possível, então eu tiro esses caras como exemplo e eu tento adicionar isso na minha personalidade, eu não quero mudar a minha personalidade, eu quero ser quem eu sou, mas eu quero ser, eu também quero fazer as pessoas lembrarem de mim, entendeu? Então eu tento juntar tudo e criar uma personalidade verdadeira e do jeito que eu falo é mais normalmente como eu tô me sentindo, se eu acho que eu vou na colchão, cara, se eu acho que eu vou ganhar, eu falo aquilo, eu me expresso o que eu tô sentindo, eu não tenho medo de falar o que tá na minha cabeça, eu acho que muita gente hoje em dia, eles acabam ficando um pouco ali receiosos de falar, porque tem medo de perder, tem medo daquilo, tem medo do que as pessoas vão achar, e eu só falo o que eu penso, eu não ligo por essas coisas e falo o que eu penso. E vem dando resultado, né? Tanto que chegou na disputa de título, pra quem não sabe, você fez duas lutas com o Lineker, uma ano passado que acabou no Contest ali por um golpe que acabou pegando na coquilha, né? O Lineker não pôde voltar e agora em fevereiro que você venceu por nocaute, nocaute técnico, né? Interrupção do quarto pro quinto round, o Lineker não voltou. Você ganhou de um cara muito famoso, né? Respeitado o mundo inteiro e numa luta muito eletrizante, as duas, de altíssimo nível. Qual que é a leitura que você faz dessa conquista, das suas performances? O que representa, né, Fabrício, um cinturão pra você, ainda tão jovem, depois de superar tudo o que você precisou passar na vida? É, o cinturão pra mim era algo assim que eu já vinha, que eu já me imaginava sendo campeão do ONI mesmo antes de eu assinar com eles, entendeu? Sonho em estar aqui, em ver meus parceiros de treino lutando, acompanhar eles na luta deles, então esse tipo foi, era um sonho pra mim muito grande em chegar lá. E principalmente quando o Lineker assinou com o ONI, ele automaticamente, na minha cabeça, ele se tornou o cara que eu queria lutar, porque justamente ele ter essa história muito grande dentro do esporte, né, ele ser um cara que veio de outro evento, que ele se deu muito bem no UFC também, aí veio pro ONI praticamente no auge dele, né, tá com 32 anos agora, tava no call, tirando todo mundo, virou campeão, então quando ele assinou com o ONI eu sabia que ele ia virar campeão e eu já sentia que eu queria lutar com ele, porque se você quer ser o melhor, você tem que ganhar dos melhores, entendeu? E quem era a melhor pessoa pra mim lutar no ONI? Pra mim era ele, então desde a minha estreia no ONI eu sempre pedi pra lutar com ele, entendeu? Porque eu queria eu queria provar que eu posso ganhar de um cara como ele, mas tudo aconteceu como tinha que acontecer, as duas lutas foram, com certeza ele é o cara mais duro que eu já lutei, até porque eu não tenho tantas lutas assim, mas eu fiquei até bem feliz quando ele falou que eu sou o cara mais duro que ele lutou, porque ele já lutou com muita gente dura, então isso me deixou bem feliz e a luta em si foi um aprendizado que eu vou levar pra vida toda, né, não só a segunda como a primeira também, eu só pelo jeito que ele luta, a calma, a experiência que ele tem, eu acho que isso vai me ensinar bastante e vai fazer que eu evolua bastante pras minhas próximas lutas também. Que legal, eu não tinha visto que o Lineker falou isso, que você é o cara mais duro que ele já enfrentou, que baita resposta, que baita feedback legal, né, cara, o cara passou pelo UFC, enfrentou os melhores do mundo lá e falar isso é realmente um sinal do seu talento, você sente que o reconhecimento do público brasileiro tem aumentado ao passar do tempo, é algo que você quer buscar mais, o famoso público médio, porque o ano vem se consolidando como um dos melhores eventos do mundo, né, e agora no Brasil ainda passa no combate, o que você acha que isso pode agregar pra vocês o quão bom, quão positivo pode ser uma exposição desse tamanho, né, no Grupo Globo, desses outros eventos, o quanto pode ajudar vocês atletas na valorização, no reconhecimento? Ah, já teve uma diferença muito grande, né, depois de já ter ido pro combate, a gente já viu uma diferença muito grande, o pessoal do ONI também tá todo mundo muito ansioso com essa parceria, porque eu acho que agora é a diversidade que o combate tá oferecendo, né, praticamente tá mostrando todos os eventos, só não o UFC, eu acho que isso é, vai ser muito bom, acho que vai demorar um tempinho ali pra galera se acostumar, mas depois eles vão ver que os outros eventos também estão fazendo muitas lutas boas, muitos shows bons com atletas, às vezes até melhor do que eles estão acostumados a ver, entendeu, então isso é muito bom, e eu pretendo sim, acho que no final desse mês, ou no começo do próximo mês, eu tô indo no Brasil pra levar o cinturão lá, ver minha família também, e tentar também promover mais o ONI aí no Brasil. Tu é de onde daqui? Fortaleza. Fortaleza, aí você fica por lá, faz uma turma, já é o clássico, né, carrinho de bombeira esperando pra fazer aquela moral na cidade, receber o campeão. Ah, não sei não, mas espero que sim. É merecido, pô, tem que combinar com o pessoal de lá, porque isso é realmente muito bacana. Isso que você citou é muito importante, Fabrício, de como a galera começa a entender que já de um tempo pra cá, né, não é só agora, que existe vida fora do UFC e vida de muita qualidade, né, cara, de como na média, os melhores podem estar no UFC na média, né, você pegar o top 15, top 10, mas tem muitos nomes que estão fora do UFC que seriam campeões lá, que venceriam o top 3, top 5, isso é bacana também, né, você por exemplo, você e o Lineker uma prova, né, os dois no peso galo do UFC, um exemplo, daria trabalho pra todo mundo ali, né. Com certeza, eu acho que, por conta do UFC estar há tanto tempo aí no Brasil e ter dominado por tanto tempo, né, os caras privatizaram praticamente tudo, então eu acho que os outros eventos ficaram bem limitados, mas eu acho que, pô, a gente vê o Patrício Pitbull que já vem aí há muito tempo, é, fazendo história aí, entendeu, então tem muita, muita gente boa aí, e eu acho que essa, essa é a época agora que a gente tá vivendo, eu acho que essa é a época de transição, é a época que os outros eventos agora estão, estão crescendo bastante em um curto período de tempo, e acho que até tá dando incomodado ali no UFC já, essas coisas assim, mas eu acho que vai ser bem legal em ver não só o One, mas o Bellator, o PFL crescer também e ter mais competição, né, até também pra, em questão de pagamento, né, tipo, porque senão todo mundo fica limitado ali o que o UFC paga, e às vezes outros eventos ali já estão pagando até mais do que o UFC, a galera não sabe disso, né. Muitos, muitos nomes optam por sair do UFC pra ir por outros eventos, ou de repente não assinam com o UFC pra assinar outro pra ganhar mais, isso tem se tornado cada vez mais comum, eu sei que não é o momento, né, agora você tem que curtir, descansar, daqui a pouco começa a pensar nas defesas de título, mas você é jovem, 25 anos, daqui uns anos e fez a sua carreira inteira por aí na Ásia, daqui uns anos você pensa, Fabrício, em se testar aqui no Ocidente, por exemplo, não só no UFC, qual você assistiu, Bellator, PFL, enfim, qualquer outro evento, sair dessa região e vir pra cá é algo que tá nos seus planos futuros ou você nem parou pra pensar nisso? Pra ser honesto, pelo que o One fez por mim e pelo que eles vêm fazendo ainda até agora, né, eu não penso em trocar de promoção, eu acho que eles estão me valorizando bem e pra mim é isso que importa, entendeu, ser valorizado onde você tá, então acho que pra mim é, eu vou ficar aqui um bom tempo. E você luta em casa ainda, né, não tem nem essa questão da viagem muito longa, até isso te favorece, né, você mora na Tailândia. É, eu já moro aqui há cinco anos, então tipo, já tenho praticamente uma vida aqui, entendeu, e eu gosto muito de morar aqui, é bem tranquilo e é, tipo, pra quem vive da luta, eu acho que é um país muito bom de se morar. Acaba juntando útil ao agradável e o resultado é esse aí, campeão do mundo, tão jovem dessa maneira, então eu queria te agradecer, Fabrício, o tempo mais curto só pra te apresentar pra galera aqui do canal dos Perlutas também, muita gente me mandou mensagem no Instagram ali pra vir atrás de você depois da última vitória, aliás, desde antes já pediram pra vir atrás de você, queria que você deixasse um recado aqui pro pessoal, o que podemos esperar de Fabrício Andrade, obrigado pelo tempo. É, agora vou dar uma recuperada, alguns meses recuperando, mas quero voltar o mais breve possível, já tem o Estevam Loma lá esperando, então quero lutar com ele o mais rápido possível, e queria agradecer aí pelo tempo e frutar essa conversada aí, o que eu acho que vai ser bem legal pra galera começar a me conhecer aí. Música 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 Música